Boas pessoal Estamos aqui para mais um vídeo Estou a gravar no mesmo dia que Que o vídeo em que gravei a partida Por isso é que estou no meu canal Youtube Portanto Este vídeo consiste o que? Vou gravar uma coisa que eu não acho normal em mim Tipo Não é nada de grande Mas pronto E o que é que tem? Vamos ver Toda a gente tem 5 dedos Pronto E eu acho normal em mim uma coisa É que eu tenho 5 dedos como vocês Mas o meu dedo Toca Naquilo Ali Este igual Este também é pior Vamos ver? Está a tocar Vamos ver? Isto não vai estar normal Mas pronto É mesmo só para isso Tanto é sempre fazer isto Vamos ver Vamos ver Vamos ver E de uma vez Meio que Tem um trick e vai para um lado e para o outro Não sei se não estão a perceber Mas pronto E é isto Praticamente Era o que eu vos queria mostrar Mas nada de assim Estava aqui mesmo Mesmo assim A querer fazer outro vídeo E pronto Cheio-me isto E pronto Então foi uma maneira de vos contar Como eu sou E Fui Fui